PC Ventura Jogos apresenta E é no bano que se aprende E é perdendo que se ganha E é assistindo tutoriais assim O cientista aloprado De cabelos deslinhados Assiste As nossas aventuras As nossas aventuras As nossas aventuras As nossas aventuras Deixando aquele like e também se inscrevendo Então pessoal, sem mais demoras Vamos agora começar o nosso vídeo E ver como é que a gente vai apagar o save De jogos da Steam Então vamos lá Eu só vou mostrar pra vocês agora Como apagar o save De jogos da Steam Então pra gente conseguir fazer isso O que a gente vai fazer primeiro aqui A gente vai vir no jogo que a gente quer apagar o save Então eu vou escolher esse jogo aqui O Strange Brigade Eu tenho aqui 7 horas Algumas conquistas Então eu já joguei ele um pouco E a gente quer apagar esse save E começar tudo de novo o jogo Então pra fazer isso Você vai clicar no jogo Com o botão direito do mouse Propriedades Você vem aqui em atualizações E você vai desmarcar a sincronização com a nuvem Porque quando essa opção está marcada Tudo que você vai fazer no jogo Todo o seu progresso Ele vai sincronizando com a nuvem Então independente do seu computador Dá um problema Você tem que formatar Quando você instalar o Steam Instalar o jogo de novo Você vai continuar de onde você estava Mas pra você conseguir apagar o save Você tem que desmarcar essa opção Senão quando você abre o jogo de novo Ele vai atualizar de novo E vai continuar o mesmo save que você está Então você vai desmarcar essa opção aqui Só pra você poder apagar o save Então no caso a gente quer apagar A gente tem que deixar desmarcado A sincronização Fechou Vamos agora procurar o save Então se você não souber onde está o save do seu jogo Eu vou deixar na descrição um vídeo E também o link desse programa aqui Pra vocês baixarem No vídeo eu mostro como usar esse programa Então a gente vai voltar aqui do começo Pra você achar o save nesse programa aqui Que é o Game Save Manager Você vai vir aqui na opção Realizar um backup Nessa primeira opção E aqui ele vai listar todos os saves Dos jogos que você tem E o save que a gente quer apagar É o save do Straight Brigade Esse programa serve apenas pra poder Mostrar pra gente onde está o save Então no caso a gente vai clicar aqui nessa cruzinha É o nome do jogo Vai abrir aqui o caminho onde o save está E a gente vai agora pra pasta do save Pra gente poder apagar esse save Vamos clicar aqui Ó, e o save é essa pasta aqui Straight Brigade Então a gente vai voltar uma pasta pra trás Ó, local E tá aqui o save, ó Com o mesmo nome do jogo Então é só você dar um delete Ou você pode guardar esse save Se você quiser, tanto faz Vamos apagar Pronto, agora Quando eu abrir o jogo Ele vai começar tudo do começo Depois que você jogar um pouquinho Você desliga o jogo E aí você volta aqui E marca isso aqui É importante você primeiro abrir o jogo Antes de marcar a sincronização com a nuvem Porque se você Marcar antes Vai continuar o save antigo Então primeiro você abre o jogo Joga um pouquinho Depois você desliga Você fecha o jogo Aí você vem aqui E marca novamente A sincronização com a nuvem É muito importante fazer desse jeito Pra que o seu novo save Seja sincronizado Porque se der um problema no computador Você não vai perder nada Então é importante fazer isso aqui Depois que você já jogou um jogo E aí você fecha Então pessoal Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Essa foi a dica de hoje E pessoal Ajuda o canal Deixa aquele like E também se inscreve Então pessoal Tudo de bom pra vocês Falou Até os próximos vídeos Tchau E é no bando que se aprende Tchau Tchau Obrigado.